Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos assistindo mais um vídeo aqui no canal Estamos aqui na barragem de Janeiro Ávados mais uma vez Para mostrar para vocês as atualizações da situação da barragem Estamos chegando aqui no outro lado da parede Olha aqui, a parede da barragem de Janeiro Ávados Vamos olhar aqui a situação que se encontra nesse momento Então estão aqui os portões da comporta São dois, como eu já falei para vocês no vídeo anterior Observe, aquela comporta lá está fechada Não está passando água Olha, está vazio E essa está liberando aí cerca de 20 centímetros de água Eles fecharam um pouco da comporta, observe Até onde a água chegou A água chegou naquela parte amarela Já desceu bastante, o nível de água aqui Nas comportas Mas não deixa de ser muita água ainda Olha a quantidade de água que vai descendo aqui No rio Piranhas Em direção ao município de Souza Aqui a gente tem A parte da queda de água Para oxigenar a água E também para evitar a subida de peixes Lá embaixo tem tipo uma lagoa Quando o pessoal está tomando banho ali Colocaram as pedras, fizeram uma lagoa ali Então bem bacana mesmo O pessoal vem se divertir e curtir um pouco dessa água Maravilhosa aqui descendo no rio Piranhas Tá bom? Então a barragem hoje se encontra aí com seus 110, 109 milhões de metros cúbicos Por aí Caindo Geralmente ela normaliza nos 100 milhões Vamos mudar em secadeira Não pode ficar mais alto do que isso Então A água vai descendo Olha aqui do outro lado A água vai passando ali E vai descendo de ladeira abaixo Tá vendo como é bacana Observe que tem muita água passando ali As compostas quem reduz Né? O nível Portões de ferro maciço E aqui está as bombas Observe aí que tem um cabo Um cabo de aço enrolado numa Catraca gigante Que desce Os portões ali Os cabo de aço ali E aí ele força o motor Levanta Tem um aqui e tem outro ali Levanta Desce Toda um Uma movimentação nas águas aqui Beleza? Maravilhoso Essa aqui é a barragem de dinheiro Árvores No município De Cajazeiras E São José de Piranhas Aqui tem esses portões gigantes Aqui também Não sei Para que serve Porque eles trouxeram esses portões Olha aqui Essas bases Não sei se eles planejam Alguma coisa Parece ser novo Não tem Desgaste nenhum Não sei Por que esses portões gigantes São dois São dois aqui Acho que são dois lá também Do lado de lá Eu não sei explicar por que Mas tem esses bichos aqui Mas tem esses bichos aqui E parece ser com portões Parece ser com portões Se não for Alguém Aí embaixo Escreva-se Mas vai ajudar muita gente Eles tiraram a terra daqui E levaram para a ensecadeira Acho que foi Na hora da pressa Na hora da Que necessitava de velocidade Para fazer o trabalho ali Escreteram a terra daqui E jogaram Na parede da ensecadeira Lembrando que a parede da ensecadeira Agora dessa vez está De forma segura Graças a Deus Deu tudo certo Colocaram as terras necessárias aqui E Podemos Ver a situação Olha Colocaram Uma estrutura ali Então o carro lá em cima Pessoal lá em cima Olha como está bacana aqui Parece que tem modificações pessoal Tem mudanças aqui Olha aí o pilazão Ele ainda está concluído Ainda falta fazer muita coisa Falta fazer a cabine de cima Falta fazer As colunas do meio Falta terminar essas laterais E parece pessoal Que a obra prossegue Viu Parece que a obra prosseguiu Aqui ó Olha a situação Teve mudanças Tevemos mudanças Aqui nas obras Da transposição Na barragem Engenheiro Ávidas Olha lá A água continua passando Já falei pra vocês Não é novidade Essa água Sempre passou Pela ensecadeira Desde que iniciou As obras Aqui na transposição Na barragem Engenheiro Ávidas E foi construir Essa ensecadeira Desde o começo Passa água aqui Certo? Porém A água está bem reduzida Você diz Não É muita água Olha aquela lagoa Que fez Mas Não é muita água Comparada Com o que já passava Então Eu acredito Que o nível de água Foi diminuir Pela quantidade de terra Que eles botaram a mais Observe Essa parte aqui É tudo terra mais Essa parte aqui Lá em cima Era a parede É a parede Aqui foi terra mais Que eles colocaram A parede da ensecadeira Era mais baixa Não era tão alta Como essa aqui Foi aumentado O seu nível E aqui a gente vê A encanação A água passa aqui Fica aqui Amazenada E ela passa Pelo esse cano Aqui para baixo Mas Aqui Eu estava pensando Que ela ia passar Por ali Ela estava passando Por aqui Cai nessa caixa aqui E daqui ela desce Por essa comporta Eles subiram um pouco A comporta Está vendo A água está passando Por ali Aqui está fechado Está aberto Mas não está passando água Eles colocaram Esses bichos aqui É as bases Para levantar E descer as comportas Os cabiaços Segura aí E a comporta É levantada Bacana demais Então Acredito eu Que as obras Estão Prosseguindo aqui Já Fizeram Aquela Base ali Aquela Aquela coluna Ali também Enchiram até ali Aquela outra Enchiram até ali Também E essa do meio Que eu já mostrei No vídeo anterior Que já tinha enchido Ainda falta Um monte de ferragem Para cima O que eles vão fazer Está em cima também E é isso A gente Modificações Grandes Da semana passada Para cá Olha Eles já Encimentaram Essa parte Aqui Não estava Encimentado Já iniciaram A encimentação Dela Aqui vai ficar Tudo coberto Por água Pessoal Daqui nada Fica fora Da água Certo Tirou essa Ensecadeira Água Cobre Então eles vão Encimentar Totalmente Daqui De novo Provavelmente E daqui Também vão fazer O mesmo trabalho Encimentar Quando tirar Essa terra Foi feito Algumas perguntas Pessoal Perguntaram E essa terra Da secadeira Vai ser retirada Toda Pessoal Pela profundidade Acredito que não Vão tirar bastante Porque tem que tirar A parede Mas A medida que a água Vai entrando Vai ficar Alguma coisa Aqui é provável Provável Que eles não conseguem Tirar As rochas Muitas rochas Que eles colocaram No começo da obra Eles colocaram Rochas E terra Rocha e terra Rocha e terra Então Vai ficar Algumas coisas Mas Grande parte Eles vão retirar Tá certo Então está aqui A belíssima obra Da ensecadeira Na reforma Do pilar A barragem Engenheiro Ávados Com seus 87 anos De idade Então Barragem bem antiga Pilar da mesma idade Aquelas compostas Novas Que vocês acabaram De ver ali Elas foram construídas Em 1977 Ou seja Em praticamente Metade Do tempo Da barragem São bem mais novos Comparado Com as obras Dessa Parede E desse pilar Outra pergunta Tem uma baixa Emergencial Para quando a barragem Chega no seu nível máximo Só abrir as compostas Elas vão embora Ou seja Tem que ficar sempre de olho No nível da barragem Para a casa Enche demais Abrir as compostas É isso E se a água Da barragem E se a barragem Ser esvaziada Porque não tinha Aquelas portas Da comporta Estava totalmente aberto E aí Se essa Ensecadeira fosse embora Se rompesse Não ia ter portas Para segurar a água E se não agisse O mais rápido possível Poderia perder Toda a água Pela que elas comportam E além disso Além disso O impacto De uma ensecadeira Dessa se rompendo É muito grande Naquele pilar Uma barragem Com 87 anos de existência Para aguentar Uma pressão Tão rápida De água entrando Chocando com Esse pilar Né Mas graças a Deus Foi contido O vazamento Só tem aquele pouquinho De água Entrando ali Então a ensecadeira É essa Foi Aumentado bastante Seu nível de Terra Então além da redução Do nível de água Da barragem Aumentou A altura Da parede Da ensecadeira Então olha aqui O nível era esse A terra Chegar aqui Olha o tanto de terra Que eles colocaram De forma emergencial Para conter o vazamento E também Evitar que a água Transbordasse Por cima da parede Para observar A quantidade de terra Mais que eles colocaram Certo? Aumentou aí Mais de 50 centímetros De terra Trabalho Excepcional Que a empresa fez De forma emergencial Para conter o vazamento E se Deus quiser Pelo que eu vi ali As obras estão continuando Em breve A gente vai ter Isso finalizado E essa parede Da ensecadeira Retirada aqui Para que a gente Possa ver Essa barragem Chega Aqui de cima A gente tem essa visão Água entrando lá As obras ali sendo feitas Fizeram a parte Da parede Observe que o cimento Está preto Na água que foi feita Há pouco tempo E está morrendo Está aqui A belíssima barragem Engenheiro Ávados No alto sertão Paraibano No município De Cajaceiras Onde se localiza Essa parede E no município São Zé Piranhas A partir daquela Barraquinha ali Para lá São Zé Piranhas Uma barracha Cabendo aí 293 milhões De metros Cúbios de capacidade Máxima E se encontra atualmente Com 69 110 milhões Ou seja Cerca de 37% Da sua capacidade Máxima Bem abaixo Para o seu nível ideal É isso Ficou bacana demais Pessoal Muito obrigado A todos Que acompanham nosso canal O vídeo vai ficar Um pouquinho longo Mas Era para trazer Essas informações Responder essas perguntas Então fiquem com Deus Se inscrevam no nosso canal E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Tchau 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 Tchau